Mais uma live com Sangsei Awakening, nesta live a gente vai conferir a atualização, né, muito interessante, que é a do mangá do Ogseus. Vamos tentar finalizar esse mangá do Ogseus, então a live vai ser dedicada a essa empreitada, tá? Tentar pegar o mangá do Ogseus, eu consegui do Poseidon, galera, consegui do Poseidon no primeiro dia, vamos ver se do Ogseus eu terei, conseguirei, né, fazer essa façanha. Então o bônus total, né, conseguindo completar isso tudo aqui do Ogseus, vai ser mais 60 de velocidade, mais 11% de ataque cósmico, mais 15% de PV. Esse 60 pontos de velocidade, mais 40 pontos de velocidade da sua armadura, ele vai ganhar mais de 100 pontos de velocidade, se tornando aí um dos personagens mais rápidos do jogo. Eu já tenho um vídeo, né, falando um pouco que o Ogseus vai ser um personagem aí muito AP, ele ainda tem mais 30 pontos de velocidade aqui também, no seu oitavo sentido. Então ele chega a 514, se eu não estiver errado, de velocidade, se tornando o primeiro personagem a passar dos 500 de speed, né. Então, é muito bom esse bônus, então vamos começar aqui a desembolar. Já ia falar, esqueci de olhar os status, mas não tem, né. A gente vê agora. O nível 1 normalmente é mais de boa, vamos lá. Guia de combate, os inimigos ficam imune a dano verdadeiro, o dano que eles sofrem é reduzido em 40%. Ah, eu não queria, faltou ali tirar o Ogseus. Ah, por que não tem como tirar o Ogseus? Opa, sai do automático, cara. Ei, Jeff, seja bem-vindo, Jeff. Pô, tô estilosão, comenta aí, comenta aí, não tô estilosão, não. Não esqueci que a gente é obrigado a colocar o Ogseus aqui, eu poderia colocar um... Um o quê? Não sei. Então aqui a gente vai colocar um duplo turno no Hypnos. Ah, então já finalizamos aqui? É, é que o mangá, custa parecer que a gente nem sabe tão mais forte que a gente ficará assim ou não, né. Mas até que a gente deu um regalo, acho que dá pra colocar uma Sasha aqui, né. Acho que uma Sasha vai cair bem. Vai sobrar um de energia? Ah, é, né, velho, o... O Sakisapuro, ele não vai servir aqui, que o dano que ele causa é verdadeiro. Nossa, tinha esquecido disso. Então vamos ter que substituir aqui. Ah, então vamos lá, finalizar esse moço. Ah, então primeiro, né, super de boa. O Sakisapuro não rola, o Tanatsu não rola e o Kano também não rola, né, que são os principais causadores de dano verdadeiro aqui em mangá. Ah, então vamos no O Despertado. Ah, esse cenário é bacana, hein, poderia colocar esse cenário. Cenário é de qual casa? Não estou conseguindo identificar a casa desse cenário. Inimigo e moleada era o verdadeiro. Quando o cavaleiro inimigo é atacado, o ataque dele, de todo aliado, aumentará de 30%. Quando é atacado, isso é bom, não. Pô, que eu quero o Sakisapuro, a Debaran, mó foda. Ah, deixa eu ver aqui, quem que vai jogar primeiro é o Seiya, depois é o Saga deles, só que eu não sei se esse é o Saga Sapuro ou o Saga normal. É o Saga normal, com skin. Tem um Araashiki que pode incomodar, tem um Mu que pode incomodar, vou colocar no Mu. Ah, eu acho que selecionei o Mu aqui com o Ikki. Demole, demole, demole. Mas aqui a galera está ainda sem dano, né? Vamos no Araashiki. Nós já viramos pó. É, por enquanto é de boa, os inimigos nem atacaram, estou me sentindo tão forte agora, cara. Já o Deputado fica custo zero. Vamos ver aqui, os inimigos ficam monedouro verdadeiro, quando os inimigos lançam ataques tem 50% de chance de infligir silêncio. Isso é complicado, né? Araashiki adora. Em cada rodada, a defesa dos inimigos aumenta 50%. Eles também recuperam 5% do PVP para a ação. O lance é eliminar, então, todos os inimigos antes que eles joguem. Quem que seria o mais incomodativo aqui? Eu acho que vai ser o Hypnus. Deixa eu ver quem que vai jogar primeiro do inimigo. É o Hypnus também. Então vamos marcar o Hypnus aqui. É bom colocar desacelerador em qualquer coisa. Então vocês podem colocar desacelerador aí no Ikki. Vou colocar aqui no Doku. E aí a fila fica favorável pra você, né? Mas aqui eu tô com bastante dano, então tá de boa. Depois do Hypnus vem a Jhony. Deixa eu colocar na Jhony. Deixa eu colocar na Jhony. Tudo na roda da 1, hein, cara? Tudo na roda da 1. Mais uma gema avançada. Mais 5% de ataque cósmico. Isso aqui eu lembro que é quando o Ogseus, ele ajuda todos os Gold, né? E aí ele, acho que falece nesse momento, se eu não me engano. Aqui é na hora que ele embate o Shijima. O Shijima executa ele, depois ele revive. Aqui ele tá conversando com o Ikki, se eu não me engano. O Ikki vai sofrendo na mão dele. E agora é quando a cobra aparece pro Ogseus, alguma coisa assim. Eu não lembro. Ah, cobra-x9 e tal. Não lembro muito bem. No início de cada rodada, cavaleiros inimigos recuperam 20% do seu PV máximo. Após cada ataque realizado por uma unidade inimiga, o PV dos cavaleiros aliados diminui em 20%. Que após cada ataque realizado por uma unidade inimiga, que no caso sou eu, o PV dos cavaleiros aliados diminui em 20%. Eu vou tomar dano quando eu começo a atacar? Aqui dá pra você usar um, 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 qual é o nome desse cara aqui? O de Gênesis, esqueci o nome dele. Ah, vamos ler aqui. É o Defteros, Defteros. Nossa, que dano é esse? O Defteros, ele pode usar tudo um. É só mesmo você colocar a speed dele e acelerar aqui, tá? Vamos no Shun Divino. Acho que eu vou tomar mais 20% de dano. Deixa eu dar um ataque normal aqui. Eu acho que toda vez que eles atacaram, eu vou tomar 20% de dano. Então, você tem que ter um Hypnose aqui, ou você acelera o Minos, ou um, um, como é o nome do outro? Ou a Asmita, para que o, esse Rombardo aqui, velho, olha o dano que ele causou em mim. Não causa dano em você, e assim você não toma 20% de dano em todo mundo na equipe. Ah, deixa eu ver se eu vou conseguir dano para eliminar aqui. Vamos lá. É, vamos ver se eu vou conseguir tancar. É, não tanquei. Vamos ver se o Shura vai conseguir tancar essa parte aqui. Beleza, o Shura tancou, mas é isso. É controlar o Aldebaran Divino nessa luta, para que ele não cause dano em você, e não cause aqueles 20% em área. Afinal de contas, o Aldebaran causa 5 contra-ataques, o suficiente para você ser eliminado. A melhor opção é o Hypnose despertado aqui. Tirando isso, você vai ter que ter um Minos, né? Você vai acelerar o Minos e tirar o Aldebaran Divino, os contra-ataques dele. Você tem que anular os contra-ataques do Aldebaran Divino, ou controlar ele, né? Congelamento, o Ayakos, enfim. A próxima aqui é quando ele, o Axios vai aparecer aqui com o Defto. O Defto, né? Que eu tenho que lembrar desse nome. Não sei o que eles falam, tá em japonês ali. Quando os inimigos lançam ataques, eles têm 50% de chance de infligir confusão aos seus cavaleiros aliados. Outro detalhe que a gente tem que tentar vencer antes dos inimigos de ataque. Os inimigos não sofrem dano na primeira vez em que são atacados. Ok, o Ikki, eu acho que ele vai cancelar esse ataque de todo mundo. E vamos ver se eu vou ter dano para eliminar todo mundo também. O foco aqui é quem com o meu Ikki vai primeiro. Eu vou... Olha, tem um Saksapuri. Agora tem um Saksapuri. Tá, só o meu Odisseus que não vai jogar entre os dois inimigos. Ah, e por que eu não coloquei meu Odisseus, galera? Tá o Odisseus obrigatório. Pelo menos os skills do Odisseus obrigatório é maior do que o meu, né? Mas ele não tá despertado. Por isso que eu tô achando estranho o meu Odisseus jogar lá fora. Lá fora, não lá atrás. Pô, mas o cara tem um K-In aqui de inferno. A gente tem que ir no K-In, né? Aí, aí, já cancelei o zero dano, né? Já cancelei o zero dano em todo mundo aqui. Menos o Saksapuri porque ele já havia tomado o dano. Então vamos aqui. E vamos, deixa eu ver. No Saksapuri aqui, o outro é o de Gêmeos. Esse aqui é o de Gêmeos, esse aqui é o Saksapuri. Nossa, eu não sei nem o que eu escondo aqui, cara. Tá foda. Vou esconder o Shura, né? Não, o Shura tanca dano. Então vamos aqui no... Ah, o dano não foi tão monstro assim. Ah, e lá vem a explosão. Ah, o Kano não é despertado, né? Eles não tem CR aqui, eu acho. Nossa, foi no Shura. O RNG é super favorável, cara. Olha esse RNG. É, aqui deu boa, deu boa. Vamos atacar aqui. Então, beleza. Então, mais um mangá concluído de primeira. Ah, ele deu confusão, né? É mesmo, ele deu confusão aqui, mas como eu dei duplo turno... Nossa, essa luta aqui é foda. Essa aqui seria interessante, né? Uma alternativa também, como os inimigos aplicam confusão. Se você já tiver jogado, ok. Né? Na rodada 2 que eles vão atacar você mesmo. Aí o Araiá Chique na frente, né? Você faz a fila aí, coloca o Araiá Chique na frente pra ele ficar limpando as confusões como uma estratégia alternativa aí pra vocês. Então, vamos lá. Cara, o Shura facilita demais, cara. Você tem que ter o Shura. Então, vamos lá. O próximo aqui... Quando ele tá com o Shijima de novo... Vamos lá, aumentar mais 7% aí do meu PV. Vamos ver aqui de combate. A resistência de habilidade do jogador cai em 100% e o acerto de status do inimigo aumenta em 100%. Ou seja, ignora quem tem acerto de status aqui. Quando os jogadores lançam ataques, os inimigos refletem 80% do dano causando. Ó, eu vou tentar, mas eu acho que eu vou falecer com reflexão de dano. E depois eu vou tentar, caso eu perca, resetar com Artemis, né? E aí, lembrando que eu caçou o Oxeus, né, cara? Se você tem o Oxeus aí, troca. E ó... Olha onde o Oxeus que vai parar, velho. O Oxeus fica bem lá na frente. Mas eu faltaria energia pro Oxeus aqui. Não, o Oxeus fica só no ataque básico. Mas é um ataque extra que no Wii que vai causar. Ah, vamos ver aqui se eu vou conseguir sobreviver. Esse dano... Quem que é o boss aqui? O boss é o Death Toe. Mas quem tem dano mesmo aqui é o Manigold. Ai, eu tô com medo, cara. Vamos lá no... Nossa, o cara tem um Albáfrica. Ah, isso aqui vai ficar bem legal. Ai, essa daqui eu vou chorar. O escudo, acho que ele fica imune à reflexão de dano. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se... Aquela coisa assim que... Ai, último caso... Que fique aí. Ressourição. Vamos colocar um tratamento, porque nós temos ali um Manigold que pode usar a qualquer momento uma skill cabulosa, né? Então, colocamos aqui no... No Shura. Aiolo. Ah, não acredito que foi no Shun, cara. Não acredito que foi no Shun, velho. O inferno de jogo. É isso que fracoce a amizade. Isso também fracoce a amizade. Não acredito que foi no Shun, velho. Vou colocar um silêncio aqui. Vamos tirar a vez do MDM. Tá, então a gente vai dar um tratamento de novo. O problema é que o Manigold acho que ele vai perder a vez. Então vamos colocar aqui um aumento de dano no... No moço. No moço. Vamos atacar. Vamos purificar o moço. No moço. Toma mais dano. Por que você tá jogando depois, cara? Vai lá, Camus. Rebenta, Camus. Só congela aqui. Beleza, congelou. Reviveu. Vamos lá, mais um tratamento. Cara, vou passar na cagada isso daqui. É isso mesmo? Ah, deixa eu ver. Ah, já vamos transformar já aqui, ó. Já aplicar uns foguinhos aqui. É, acho que vai dar, hein? Acho que vai dar, acho que. Foi, foi. Conseguiu, né? Assim, tinha que alterar a speed do Shun aqui, porque, pô, a ordem aqui tá certa. Vocês tão vendo a ordem aqui. Pra conseguir. Então, a mágica dessa daqui é usar o Shun Divino. Então, estamos no coração do Rei Leão. E, de novo, Toshijima, né? Com o Ogseus ali. Tem várias páginas no mangá só eles, né? Tá. Os inimigos ficam imune a dano verdadeiro. Tá. A resistência a dano dos inimigos aumenta 50% cada. Todos os cavaleiros inimigos podem lançar habilidade sem custo. É, aqui não tá alguma coisa. Que que são os inimigos? Eu nem vi, cara. Quero ver o time dos inimigos. Eu gostei dessa build. Eu só quero saber, ó. A velocidade do meu Shura é 548. E o meu Shura é 531. E aqui é 488. Era pro meu Shura bufar o Ayolos. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos ver. De novo deu errado, velho. Nossa, o jogo lá deu um. Deixa eu ver quem joga primeiro aqui. A Sasha. O Ofeu do inimigo. Depois o Milo já. Então vamos colocar um ricochete aqui. Ricochete do Milo. Ou a gente pode tirar a defesa dos inimigos, né? Vamos tirar a defesa. Vamos lá. Vá. 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 Ah. Deixa eu pensar. Vamos na Sasha. Ah, deixa eu pensar. Pô, a Sasha está de Elfo, cara? Oh, de armadura de acerto. Ah, beleza! O RNG está favorável aqui. Muito bom lá Usar mais esse skill Ah, e olha que eles podem usar Abilidade sem custo, né Vamos no tratamento aqui Vamos usar o Mune Então pra Pra esse choque do Trovão aqui Soltar fogo nesse povo Ok, deu uma curada Reviveu, beleza É, essa aqui, obviamente, se a fila tivesse melhor, eu vou tirar esse Shun Mas se a minha fila tivesse melhor, seria muito mais favorável Agora a minha fila vai estar melhor, né Porque eu vou conseguir usar finalmente o combo Só temos que eliminar esse carinha aqui Pronto, conseguimos mais uma Cara, Shura é vida Nossa, eu tenho um tanto de manga sem fazer Se eu pegar o Shura Vai ser de boa Então vamos lá Caminho do Despertar Onde ele enfrenta aqui O cara do Touro, né Ai, gente Gente, eu vou jogar com um outro cenário bacana também Em que casa é essa? Hum, deixa eu pensar Vamos tirar o Shun Ah, é o Guia de Combate O dano final causado por inimigo Em cada rodada aumenta em 30% Todos os cavalos inimigos sofrem dano de até 20% Do seu PV máximo em cada rodada Por que tu causou no zero dano, hein? Que loucura Todos os cavalos inimigos só sofrem dano até 20% Ah, sim Eu tenho um limite de dano Então aqui é aquela coisa que você tem que estender a luta Entendi, entendi, entendi Hum, cadê? Ah, beleza Ela já usou as esquipaias dela Então fechou Espera aí Tá doido? Ah, mais um Vamos colocar selo aqui Beleza, coloquei selo É, congelou Artemis A gente não fica com o problema do... Vão dar a ressurreição aqui A gente não fica com o problema da... Um outro lance aqui Que agora que eu tô percebendo Ah, deixa eu colocar aqui No Xion que tá incomodando É tipo, se eu gastar... Congelar com o Camus clássico Ele vai descongelar e vai evoluir, né? Então eu tenho que colocar mais um selo aqui Parabéns pelo Camus clássico Mas dá pra ver que eu nem gastei minhas energias Ah, cara, congela, velho Ah, vamos lá Veneno Agora é a hora Eu tenho que... Eu tenho que... De qualquer forma Congelar o... O... O bamboletão aqui, ó Com o Camus Se não tá ferrado Vou focar no Shijima Nossa, olha esse Dando Afrodite Cara, eu não sei se eu tancaria Então como ele deve resistir Beleza, já garantiu os outros cinco selos É agora, é a hora Vamos lá Congelou Sacamos, Mito Nossa, esse Shura ali tá... Eu não vou ficar tancando esse dano do Shura há muito tempo não, hein O Shura tá com o escudinho dele lá de novo Eu já vou começar a colocar um tratamento aqui Pra repostar minha defesa A Artemis, ela pode resetar alguém a qualquer momento Congela aí, cara Eu ainda tenho que manter o controle aqui do Camus Ah, não queria congelar isso agora, mas enfim Não manteve O bamboletão Aí Então essa última tentativa minha Ah, deixa eu ver Vamos no Afrodite aqui, ó Já aplicar O dano nele Deixa eu ver Não, vou colocar no bamboletão Que eu não sei se... Ah, acho que ele não vai evoluir E colocamos aqui no Afrodite Que vai dar bastante rosas É, diminuiu o dano desse Afrodite aí, cara Vamos lá Dar um tratamento aqui Ainda bem que a Frodite gasta 4 de energia Ah, a Artemis não falece, velho Tô com medo só de ver ela Deixa eu ver O Shura, congela Não congelou Opa, congelou todo mundo O Boboletão descongelou Inferno, cara Ele descongelou Mas acho que ele vai falecer agora, hein Deixa eu ver Shura não tem mais selo Vamos colocar no Shura Ele tá no pesadelo ainda O Boboletão Vamos colocar um ricochete Vamos tentar congelar ele de qualquer forma Beleza Viu o pó Cara, eu acho que agora vai dar, hein Eu só tenho que manter os congelamentos aqui Que vai dar Congelou Congelou Ninguém Parabéns Vamos tentar eliminar esse cara aqui Porque o dano dos inimigos deve estar fonômico, né Vamos deixar um tratamento aqui já engatilhado Congela Congelou Ótimo Beleza Viu o pó É, agora vai dar boa Rodada 7 Acho que a gente vai finalizar na rodada 9 Congelou novamente Eleofrodite Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que sobrou? O veneno Eles estão com o sangramento ainda pra causar dano neles, né Beleza Isso aí, galera Isso aí Conseguimos Conseguimos Falta o último, cara O último Agora É a onda Velocidade Mais 60 Na hora que ele enfrenta O Kaiser de Leão Vamos ver aí Essas partes curativas aí do Kaiser de Leão Que não foram suficientes Ah, em Altar Não superou o do Odisseus E por que tem essa linha preta na tela Deixa eu ver se tá na live Essa linha preta É, tá com essa linha preta aí Tosquíssimo Ah, todos os cavaleiros inimigos ganham ações extras Os inimigos ficam imunes a efeitos de controle Então a gente vai tentar usar a primeira estratégia do Ushura Só que ali Só que ali Ele tem o atacante cósmico Não é, velho Então vamos usar a estratégia do Iki Deixa eu pensar Eles falam que a imune é controle Mas será que o Ayakus É considerado controle Porque esse jogo Ele não sabe o que é controle E o que não é controle, né Ah, é Os inimigos são imunes É controle, né Velho O Ipnos aqui não serve pra nada Ó Ah, é Aí vai dar pra usar o Odisseus Beleza Aí o meu Iki vai fazer O Tanato virar pó Ok Aí o que vai acontecer depois Eu vou descobrir, né Primeira parte é eliminar o Tanato É, vamos pro parque, né Pelo menos terei meu duplo turno aqui Vamos lá, ressurreição O Death Thera Se ele usar aquele ataque básico tosco dele Se ele usar o ataque básico Eu desperdiço um tratamento meu Se ele usar a explosão galáctica O tratamento seria legal Eu poderia tentar envenenar aqui Vou dar um choque Ele não tem cura Eu vou tentar um ricochete Deixa eu esconder aqui O que eu vou esconder? Deixa eu esconder o Oxeus Nossa, é tendente de dragão Poxa, olha o dano, velho Isso foi Viu o pó Viu o pó Pô, as energias acabou, né Meu sonho é jogar Isso, joguei Vou ter que eliminar o cano do cara ainda Nossa, olha que RNG favorável Tinha que ter dente de dragão, né Nossa, olha esse RNG top, cara Devolve dano no Shura aí, ó Zero de dano Eu acho que deu boa, hein Mangá finalizado, né Que chama Eu gastei meu revive É, gastei meu revive Tá sem segredo É, dá pra gente fazer isso aqui, ó Foi, 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 ó Mangá finalizado, cara Mangá finalizado Até que não foi com muita dificuldade, né É o Shura mitando Só no mito na build Que eu precisei de usar gelo Mas foi Uh Mais 60 de speed no odysseus mito Então deixa eu mostrar, né Como que tá Pelo menos o upskill aqui Dos personagens que eu mais utilizei Pra vocês terem uma comparação aí Com os seus personagens, tá certo Então não tem Alguns estão mais OP do que os outros, né Mas Esses daqui Quem mais Que eu usei aqui com vocês O camo divino Né O acerto de status Bem Me também Dá um pause aí, tá Qualquer coisa O Death Terus Ele só serviu pra aceleração mesmo Nem precisava de ter esses upskill Um Death Terus tudo um Já faz o que ele faz Com o Lune, né O buff aí nível 5 Ajuda muito Pra aumentar ainda mais o buff O Iolus Meu buff, né É nível 3 Então fica a dica Tem gente aí que tem um buff melhor do que o meu E o Shura também Não é uma das melhores Inclusive ele está no banner Né Então Um Shura 4441 18 livros Você já consegue trechar praticamente quase todos os mangás do game Esses são os principais personagens Que eu utilizei Né E o meu Ogseus É esse daqui Ok É galera Então é isso aí Fechamos aqui O Ogseus Né Demorei Qual foi o meu tempo aqui Pra finalizar o Ogseus Uma hora que eu demorei Pra finalizar o Ogseus Então é isso Espero ter ajudado Quem ficou agarrado Quem ficou curioso Em ver como que é Todas as fases do Ogseus Não esqueça de deixar Um personagem mais rápido do game Então quem não viu esse vídeo E tiver curiosidade Dá uma colada lá E a gente se vê então No próximo vídeo Não esqueça de se inscrever aqui também No Play e no Lives lá Fechou? Valeu Fui Tchau 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 Tchau